Muito bem, aqui a nossa reportagem com Lúcia, popular gringa, que eu conheço como gringa, não dá lembra ainda. Aqui, ela, maratonista, participando aqui da festa de aniversário da cidade de Itiúba, 89 anos, bateu um papo aqui com a gente. Parabéns aí pela sua coragem de fazer o esporte acontecer. Fale da importância desse evento para Itiúba e também fale desse seu desafio de poder estar fazendo maratona. Bom dia. Bom dia. Primeiro, quero agradecer a Deus pela força, pela coragem. Também quero agradecer você, uma pessoa que eu conheço, admiro muito. Quero agradecer a Equipe Sem Limite, somos da Equipe Sem Limite. A galera de Romulo Campos, pois sozinhos não podemos fazer essa corrida maravilhosa. E foi bom, gente. Eu quero dizer a você que isso é paz, isso é harmonia, isso é alegria, isso é companheirismo. Isso é bênção de Deus e saúde. Chega. Obrigada. Pois é, mulher. Então, eu que estou feliz demais por rever. Tem muito tempo que eu não via, né? Eu acho que tem mais de 12 anos que eu lhe vi. E aí, a gente, revendo você, é uma alegria muito grande. Obrigada. É uma pessoa que eu admiro muito. É de 11, 12 anos que a gente se conhece. É um prazer estar aqui participando conosco. Muito prazer. Gratificante. E obrigada pela oportunidade. Tá certo. Então, vocês ouviram atentamente aí a nossa amiga, nossa irmã Lúcia, né? Como eu considero. Essa pessoa do bem, essa pessoa que está praticando esporte, hoje aí fazendo exercício físico, praticando saúde, né? O esporte é tudo isso. Valeu, galera. Tamo juntos.